olá canguru você tá bem você tá legal eu quero saber e continua com esse problema olha isso aqui gente isso aqui tá me irritando mas quer ver isso é sinal de que eu tô ficando bom porque se eu tô ficando irritado com o cabelo é que eu tô esquecendo da perna bom dia mas né bom dia pra mim mas bom dia boa tarde boa noite boa madrugada não sei o horário que você tá assistindo isso e você tá bem você tá legal quero saber hoje vai ser um vídeo que eu acho que vou chamar de vídeo chatura porque não tem nada pra te falar um detalhe que aconteceu comigo de ontem pra hoje três horas da manhã acordei com uma sensação horrorosa minha perna queimando 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 tá coçando agora aí eu chamei a enfermeira tomei um rebadinho para parar com essa sensação e aí que começou coçar coçar eu tenho sensação que eu tô com sarna é uma coisa insuportável mas eles disseram que isso faz parte quando os nervos começam a crescer quando os nervos começam a se desenvolver coça mesmo e olha é duro porque coça e você não pode coçar você tem que encostar assim gentilmente sabe enfim difícil hoje vim tomar banho de novo porque a gente tem que tomar banho estou num banheiro diferente que na verdade é uma sala adaptada olha só que legal vamos fazer um tour por ela como sempre que você já conhece a banheira de plástico que eu tomei banho durante muitos dias só vou usar essa banheira para fazer o curativo hoje vou tomar banho de novo na cadeirinha sinto ali enfim quando terminar deito aqui de novo perna para o ar porque daí começamos o curativo que está cada vez mais simples com esse negócio que tem uma substância eu acho que tem alguma coisa com petróleo não tenho certeza tá e depois a gente vai rolar com isso claro colocar um pouquinho mais desse gel e fechamos com essas duas coisas que é um tipo de meia essa meia super sensual acabando isso não tem muita coisa para fazer a não ser esperado dia de amanhã porque eu tenho que fazer mais exercícios e o fisioterapeuta só chega amanhã para conversar comigo eu tenho certeza absoluta que ele vai me dar alta certeza absoluta porque ele me disse que depois de três dias se tivesse certeza que estaria independente andando eu iria para casa bom estou independente estou andando então não tem porque me manter aqui né a não ser que seja uma sessão de sado masoquismo mais uma vez em quase repetitivo olha só o que estou fazendo tirando tudo isso nossa a aparência hoje está muito melhor está muito melhor mesmo ai isso aqui gruda nas feridas vou te mostrar já tá olha só olha só como está hoje está ficando cada vez mais cor de rosinha e mais seco consegue ver a diferença pele queimada sem enxerto pele com enxerto tem um detalhe para te falar sobre isso eu perguntei ontem para o médico porque que a pele é tão feia tem essa aparência toda furada que é estranho né olha como ela é toda furada e ele me falou que não vai ficar 100% lisinho como essa parte aqui ó não vai ficar meio furadinho mesmo mas não tão tão óbvio assim mas vai ficar furadinho olha os detalhes aqui enxerto é muito feio né eu sei mas eu tenho esperança que vai dar uma melhorada vai melhorar não vai ficar coisa mais linda do mundo mas eu vou ficar saudável é isso que conta quando você faz esse tipo de operação que é um enxerto o que basicamente eles fazem é tirar parte da pele do meu corpo de uma parte qualquer no meu caso eles tiraram da parte superior da mesma perna afetada e depois eles colocam na área que precisa ser sarada só que a pele retirada não pode ser colocada da forma como ela foi retirada no machucado não pode mas eu não sabia disso tudo bem que eu pensava que talvez precisasse de um tipo de tratamento especial para essa pele mas a forma como ele me falou eu achei bastante interessante mas eu não gostei eu não vou falar de termos técnicos nem médicos porque eu não conheço eu vou te falar o que eu entendi que ele me falou do jeito bem simprão tá basicamente ele corta a pele corta tudo aquilo então quando ele tem um pedaço vamos dizer que é um pedaço desse tamanho ele coloca dentro de uma máquina e essa máquina vai perfurar toda aquela pele então a pele fica toda furadinha não fica uma pele como a gente conhece por que isso ele me disse que no nosso corpo o que acontece como em qualquer lugar passa sangue passa um monte de fluido passa um monte de substâncias que eu não sei o nome e isso tem que caminhar e tem que sair para algum lugar quando você tem um ferimento muito grave o seu corpo produz muito mais fluido muito mais sangue essas coisas então você acaba gastando muito mais energia e aí se você coloca a pele sem esses furinhos não ficar afetado o que vai acontecer esses líquidos não vão conseguir sair então eles vão ficar parados naquela área e o corpo precisa respirar a pele precisa respirar então é através desses furinhos que todas essas substâncias elas saem ele me disse que se não tivesse esses furinhos a pele morreria a pele enxertada morreria então por isso que tenho que fazer isso claro que a aparência não é bonita não fica uma coisa bonita como você viu mas pelo menos é uma pele saudável e aí sim eles têm contato lavando picolinho e aí dessa forma tem-se 99% de chance agora tô lavando forex e aí tem a garantia de que o resultado vai ser quase excelente porque quase excelente porque é uma cirurgia e tudo pode acontecer mas na grande maioria das vezes acontece sim de ter rejeição muito difícil mas pode acontecer não foi o meu caso a minha cirurgia foi muito bem sucedida por isso então que a minha pele tem essa aparência de crocodilo sabe pele de cobra é feio mas tem que fazer muita massagem tudo devagarinho vai melhorar já falei não vai ficar perfeito mas vai melhorar e é isso que importa tô saudável tô andando tô feliz da vida ontem pra falar a verdade eu fiquei um pouquinho triste na hora que eu tava dormindo acho que acho que é natural a gente fica triste por qualquer coisa na vida né mas passou passou e agora eu tô ótimo ótimo então é isso gente vou continuar aqui no meu banho gostoso e agora vou dar uma enxaguadinha porque eu mereço né mais uma molhadinha pra ficar bem bonito pra ficar pelo menos limpo e saudável né tem que cuidar bem nessa pele tem que cuidar bem nessa garotona agora essa pele é nova então ela tem que ser bem tratada bem cuidada é isso aí sim so this is how we clean in circles okay oh my god this area looks horrible okay it's okay i don't get there yeah don't push yourself too much eu tô ficando tão bom que o curativo está diminuindo não vou precisar colocar nessa área olha como essa pele tá boa Então eu estou diminuindo de verdade E outra coisa que eu estava falando aqui Com as garotas É que eu estou parecendo um lobisomem Duas semanas sem cortar unha Eu estou com unha de lobisomem Está horrível Mas enfim, vou dar uma Verificada nisso logo logo Tá vendo esse monte de coisinha aqui Tudo isso aqui É pele morta Enquanto ela estava fazendo movimentos circulares Assim, ia caindo Então basicamente eu tenho que remover Isso dia após dia Hora de andar e surpresas daqui Tá bom? Beijo Ah, recebi isso aqui, meu sapatinho mágico Eu já falo com você Agora é um momento tenso porque Eu vou sentar nessa cadeirinha e eles vão falar Quanto é que eu estou pesando Eu já estou com medo, porque eu devo ter engordado Vamos ver, momento É 77.7 77.7 77.7 Eu engordei Meu Deus do céu Preciso de me derrubar Eu estou com medo Can I leave I hate the share Meu Deus do céu 77.7 Meu peso ideal é 74,75 Mas também eu estou comendo muita porcaria Eles me disseram que eu não engordaria Estando aqui Ó Gente, projeto gostoso Terminando esse diário Do meu restabelecimento Diário da minha recuperação Diário de qualquer coisa Diário do raio que parta Eu vou começar um projeto gostoso Não vou ficar mostrando eu malhando Porque isso todo mundo já sabe Mas eu vou tentar numa evolução Ficar gostoso Porque Gente do céu A perna nesse estágio Já tive câncer de pele E agora com 77.7 Ó Abafa Então Vamos dar aquela andada básica Que eu prometi Eu estou parecendo aí numa Pata choca de verdade Mas é tudo uma questão de tempo Então Quanto mais eu ando Mais vai aquecer nos músculos da perna E mais normal vai ficando Por enquanto Está desse jeito Ó Mas vai melhorar Ah vai Ah Eu te falei Que eu queria te mostrar O Sydney Olympic Park Não dá pra ver muita coisa daqui É só parte da vista E olha que lindo Tem muito verde né Austrália é um país que tem Verde pra tudo quanto é lugar Então até grandes cidades Grandes metrópoles É assim Cercado de verde Consegue ver o Sydney Olympic Park Esse é o estádio principal E aqui tem outras arenas também Ó Isso que me irrita Se eu fico um tempo parado Eu sinto muita pressão na perna Mas é uma pressão insuportável Eu estava mostrando a imagem pra você Eu pensei que fosse explodir Eu não sei porque que dói tanto Quer dizer eu sei É tudo muito novo É muito doído É horrível mesmo E olha Agora é manutenção Estão limpando tudo Ele está limpando o banheiro que eu estava Vem É um cuidado extremo né Higiene Afinal de contas é um hospital Vou dar uma andadinha Só pra dar uma Exercitada mesmo Preciso exercitar dia após dia Andar cada vez mais Olha a quantidade de Coberta De tudo que tem aqui Tem muita coisa Coberta Fronha Tudo pra gente Que fica pedindo coisa O tempo todo né E eu tenho que ser calmo Não tento ficar Enchendo o saco delas não Porque essas enfermeiras Trabalham muito Andar Tá dolorido hoje Mas faz parte do processo Vou andar pra aquecer Eu acho que valeu Pelo menos você entendeu Um pouco mais Desse processo Da minha recuperação E deu pra entender Por que que a pele Tem essa aparência Tão horrorosa Essa coisa Pele de crocodilo Mas faz parte É isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Tchau